Olá, meu nome é Johnny, eu sou o técnico da área de proteção indefensível aqui da CNM e hoje nós vamos abordar aí a questão da gestão de riscos na época de chuvas, nesses períodos chuvosos, principalmente nessa época de verão, onde muitos municípios sempre são acometidos por desastres naturais decorrentes do excesso de chuva. E a maioria dos desastres e os prejuízos causados por esses desastres decorrentes das chuvas é por pura falta de gestão. E a gente vai abordar esse tema e seremos bem pontual com relação ao que o município deve fazer com relação a esse período chuvoso para amenizar ou minimizar os efeitos causados pelo excesso de chuva. Os desastres decorrentes das chuvas, em geral, causam muitos danos materiais, humanos e ambientais. E a CNM, preocupada com essa situação, desde 2014, criou essa área de proteção indefensível para auxiliar os prefeitos e os municípios e, lógico, a própria população nas questões de gestão de riscos e desastres naturais em todo o Brasil, decorrentes das chuvas ou decorrentes, inclusive, da falta de chuva. No ano passado, por exemplo, nós verificamos que o El Ninho teve uma forte presença aqui no Brasil e as chuvas foram bem abaixo da média. Esse ano, graças a Deus, a partir do final do ano passado, mais especificamente, as chuvas vieram com um pouco mais de intensidade e hoje elas retornaram à sua normalidade. Então, nós estamos abordando a questão das chuvas nesse período de verão para que os gestores possam estar orientando a sua população a minimizar os efeitos decorrentes desses desastres, desse tipo de evento adverso. Em geral, os municípios do Brasil sofrem muito com o excesso de chuva porque a chuva é um desastre brusco. De uma hora para a outra, eles ocorrem. Mas existem meios de a gente estar, no caso, se preparando e prevenindo algumas ações de confronto com esse evento que pode ser adverso e causar grandes prejuízos aos nossos municípios. Então, a gente já preparou aqui um materialzinho, um material para orientar os senhores nessa questão da gestão de riscos do excesso de chuva. Em primeiro lugar, os municípios precisam de uma coordenadoria municipal de proteção e defesa civil para estar coordenando a questão da gestão dos riscos decorrentes das chuvas e de outros tipos de eventos adversos. Sem a defesa civil, o município vai ficar, a questão da prevenção e da gestão de risco com certeza ficará muito mais prejudicada e as ações de respostas a esse evento adverso serão muito mais difíceis e muito mais morosas. Com certeza, os prefeitos terão muita dificuldade de fazer avaliação dos danos e dos prejuízos causados pelo desastre natural e, principalmente, não saberá quais são os órgãos que ele pode estar solicitando o devido apoio para a questão das respostas e a questão da contabilização dos danos e dos prejuízos causados pelo desastre natural. Em principal, a chuva, que é um desastre brusco. Então, nós aqui da CNM estamos orientando os municípios nessa questão de como que você pode, a prefeitura, a própria população, pode estar agindo na questão do excesso de chuva. Um exemplo é que nós, falta um pouco mais de orientação à própria população na questão das margens dos rios. Como que a pessoa pode se portar na questão dos períodos chuvosos com relação a quando, nesse período de férias, e muitas pessoas frequentam cachoeiras, frequentam as praias e tudo mais. E sempre que sai na mídia algum fato triste com relação a algum óbito de alguém que se afogou ou de alguém que sumiu, purpura, talvez um pouquinho de falta de preparo ou falta de orientação dos cuidados que a pessoa poderia ter tomado para evitar esse tipo de ocorrência. Então, por exemplo, os municípios precisam de um planejamento de gestão de risco nesse período chuvoso e eles devem estar preparados quando chega para essa época do ano. Planejamento, mapeamento das áreas de risco é muito importante, principalmente aquelas áreas vulneráveis, onde está uma concentração maior da população que mora em áreas de risco, propensas a deslizamentos de terra, inundações, alagamentos e enxurradas. E a gente aqui da CNM, nós divulgamos sempre todos esses tipos de cuidados que o município pode estar tomando com relação ao excesso de chuvas nesse período do ano. Então, por exemplo, um município que tiver um devido planejamento e que tiver, é muito importante também que ele tenha o apoio dos institutos meteorológicos estaduais e municipais para estar divulgando e orientando a questão da gestão meteorológica em todo o município. É importante que cada gestor conheça as características dos seus municípios e tenha conhecimento dos desastres mais recorrentes dentro da sua cidade. Por exemplo, tem municípios que sofrem em determinadas áreas, sofrem muito com o deslizamento de terra e muito com inundações. E sempre o município fica com muitos prejuízos causados por conta disso. Ano passado, por exemplo, o excesso de chuva causou mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais de prejuízos aos municípios em todo o Brasil. E a maioria dos municípios, eles não têm, tem muita dificuldade no caso de solicitar o apoio, o devido apoio aos órgãos estaduais e federais. Talvez por conta de não ter uma defesa civil devidamente implementada no âmbito local e o município fica à mercê, inclusive, do Estado para fazer a avaliação dos danos. Isso causa uma certa morosidade. E, por vezes, o município não consegue nem saber como que ele vai fazer a avaliação desses danos, desses prejuízos e como solicitar o devido apoio ao governo federal e estadual. Então, a maioria das vezes, o município precisa contar muito com o apoio do governo estadual e federal e de outros órgãos. E o que é a gestão de risco? A gestão de risco, como o próprio nome já diz, é o trabalho integrado da questão da prevenção dos desastres naturais relacionados ao excesso de chuvas, relacionados à seca aqui no Brasil, que predomina muito a seca e a chuva. Em geral, a gente não tem desastres tão significativos dentro desses eventos adversos como a chuva e a seca. Então, o que a gente faz? A gente está orientando para que o município faça um mapeamento dessas áreas de riscos, oriente a população a cuidar da sua comunidade, não jogar lixos nas ruas. A gente, por exemplo, listou, fizemos uma lista aqui, mais ou menos, de como que o município pode estar atuando nessa questão da prevenção de riscos relacionados às chuvas. Por exemplo, a gente pode fazer uma análise dos registros meteorológicos e aquele município que tem desastres recorrentes do excesso de chuvas, ele tem que fazer um devido planejamento para minimizar os efeitos dessas chuvas. Por exemplo, uma obra de prevenção, ele tem que saber como que ele vai executar essa obra de prevenção e quais são os órgãos que ele pode contactar. Então, por exemplo, uma ponte que sempre fica submersa ou que fica parcialmente danificada ou mesmo destruída por conta de uma chuva, ele pode substituir essa ponte, elevar essa ponte ou uma ponte mais com a estrutura melhor. Por exemplo, uma ponte de madeira, ele pode simplesmente substituir por uma ponte de concreto. Basta ele fazer, obviamente, toda a parte de avaliação e de avaliação técnica e de pesquisa, de estudo e solicitar o devido apoio ao governo federal. Essa questão da prevenção, o município pode estar pedindo apoio na questão do estado, pedindo apoio ao estado e o governo federal na análise e na avaliação dessa estrutura para fazer uma obra de prevenção. Na construção dessa ponte, por exemplo, você pode pedir o devido apoio ao governo federal, como que você pode executar esse planejamento e como que você pode solicitar o devido apoio financeiro e técnico para poder estar construindo essa obra de prevenção. Lembrando que o município tem que ter o conhecimento dos caminhos da legislação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil para fazer esse trabalho. Então, antes da chuva, é muito importante que nós também, com certeza, todos os gestores, a Defesa Civil em principal, ela que vai estar coordenando isso, promova a limpeza urbana do seu município. Oriente a população a não jogar lixo na rua, oriente a população a não assorear os rios, oriente a população também a não estar desmatando e prejudicando o ecossistema. Então, a gente também, o importante demais é que a Defesa Civil divulgue isso para a população. divulgue para as mídias, por meio das redes sociais, da TV, rádio, a importância de estar, no caso, preservando o meio ambiente e preservando a estrutura da cidade. Então, por exemplo, a gente tem que mapear os bairros que são mais propensos a ter esse tipo de desastre, fazer um plano contingencial, fazer o levantamento das áreas de risco, quais são as populações mais vulneráveis e, obviamente, fazer um trabalho de prevenção de obras estruturantes e não estruturantes, para que o município possa sofrer menos efeitos possíveis, negativos, na hora da chuva. É importante também a gente estar sempre orientando para que as pessoas, quando começa o excesso de chuva, aquelas pessoas que estão na beira de um rio, que estão na praia, deixe o local imediatamente e vá para casa, porque evitam o risco de acidentes. É muito importante para que nós possamos evitar problemas, principalmente a questão de acidentes, de vítimas que ocorrem por afogamento ou sendo levado por algum tipo de enxurrada. Então, é bom que o município também, por meio da Defesa Civil, fiscalize as áreas de risco e oriente a população a deixar os locais mais propensos de inundação, de deslizamento de terra, para deixar esse local imediatamente e ir para um lugar mais seguro. É muito importante que a maioria das cidades brasileiras que estejam na margem de rio façam esse tipo de trabalho junto à população. Então, o apoio da população é muito importante para esse tipo de situação. Bom, eu quero deixar aqui maiores informações, os nossos contatos e o Observatório dos Exatos Naturais, que nós sempre estamos divulgando muitas informações, orientando os municípios na questão da prevenção de desastres, criar sua defesa civil para fazer uma gestão de risco de acordo com a característica do seu município. Por exemplo, a CNM elaborou essa cartilha de defesa civil, prevenção de risco, de como que você pode criar sua defesa civil sem muitos gastos. É muito importante que você acesse a lista disponível no site do Observatório dos Exatos Naturais da CNM. Você pode entrar no site da CNM e fazer o download diretamente de todo o nosso trabalho. Tá ok? Vou deixar aqui o link, o link vai estar aí na descrição também e a CNM vai estar auxiliando os senhores no que for necessário. É importante que vocês podem, no caso, verificar que todo o nosso material fica disponível de forma gratuita para quem quiser, no caso, acessar. Pessoal, vamos entrar aqui, então vamos deixar nosso telefone também de contato, contato da defesa civil, 2101-6659, Johnny Amorim, vocês podem estar ligando para tirar maiores dúvidas conosco e estaremos à disposição, tanto dos gestores como qualquer pessoa da população. Nós vamos verificar aqui também quais foram uma pergunta aqui de algum dos nossos contribuintes. Por exemplo, aqui perguntaram, existe algum plano que a prefeitura possa seguir? Como posso implementar esse plano? Então, como eu acho que nós verificamos que eu conversei com os senhores, a gente criou essa cartilha de proteção e defesa civil, como eu falei, como implementar sua defesa civil? É muito importante que os senhores possam acessar, é que aqui nós estamos auxiliando o município e orientando o município, os gestores de como que a gente pode, no caso, criar o planejamento de proteção e defesa civil e gestão de risco. É muito importante que o município, em princípio, tenha um coordenador de defesa civil que conheça as características do município. Então, a gente tem que ter uma pessoa devidamente qualificada para que ele possa estar fazendo um levantamento, um planejamento dessas áreas. Ele tem que conhecer as características do município, o solo e quais são os desastres mais recorrentes dentro do município, as áreas que têm mais inundação, aquelas áreas que têm mais deslizamento de terra, para fazer o devido planejamento de prevenção, a fim de minimizar os efeitos negativos desse tipo de desastre. Outra pergunta é, como montar a coordenadoria de proteção e defesa civil, se deve partir do prefeito, ou como o cidadão pode pedir a implementação? A coordenadoria de proteção e defesa civil, ela é, no caso, criada pelo prefeito. É o prefeito que tem o apoio legal de estar implementando a defesa civil. É ele que tem, como ele é o gestor local, ele que tem, no caso, a autonomia de criar defesa civil. Tanto de criar, como também desativar a defesa civil local. É importante que ele saiba que, para nomear alguém da defesa civil, a pessoa tem que ter o devido conhecimento de defesa civil. Então, ele pode nomear, é um cargo de livre nomeação e exoneração, e é criado pelo próprio prefeito. Pessoal, eu vou deixar, já deixei meus contatos, vou deixar o site do Observatório de Desastre, onde contém todas as informações, todas as dúvidas que os senhores tiverem estarão lá, e qualquer coisa, já deixei meu telefone, os senhores também podem estar ligando para nós. Podem mandar e-mail para a defesa civil da CNM também, solicitando, perguntando o que vocês acharem pertinente nas ações de defesa civil. O nosso e-mail é defesacivil.org.df. E estaremos aí à disposição para dirimir qualquer dúvida. Outra pergunta aqui, para nós finalizarmos aqui a nossa apresentação, é, no caso aqui, o pessoal perguntou, como agir enquanto cidadão na prevenção de desastres? É importante demais, a gente sempre bate em cima das ações de defesa civil, a gente sempre conta com o apoio da população, a população tem que cobrar da defesa civil as ações de prevenção, as ações de preparação, de respostas. Elas podem estar entrando em contato com a defesa civil municipal a qualquer hora. Os telefones gerais da defesa civil de todo o país é 199, é importante que eles saibam esse número, possam estar entrando em contato com a defesa civil local, e solicitando o devido apoio nas ações de prevenção. Então, se alguém da população verificar alguma área de risco, alguma área propensa a algum tipo de acidente, algum tipo de desastre decorrente de um evento adverso, ele pode estar contactando e solicitando o devido apoio da defesa civil local nessas ações. Caso não tenha uma defesa civil dentro do município, ele pode estar ligando o 913, que é, obviamente, que é o número do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, que para dar o devido suporte. Nas ações de defesa civil, a defesa civil local e a nacional conta muito com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar. Finalizando, fico à disposição, e a CNM agradece, e muito obrigado pelo apoio.